Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio e neste vídeo nós vamos falar sobre as seis funções da linguagem existente, ok? Se você não assistiu o vídeo que fala sobre os elementos da comunicação, emissor, receptor, mensagem, código do canal, assista para você poder entender esse conteúdo de forma mais clara e objetiva, tranquilo? Esse é um conteúdo que cai muito, por exemplo, na prova do Enem, é muito cobrado, gênero textuais, tipologia textual e também funções da linguagem, é um conteúdo que cai bastante, então é interessante você dominar essa área da gramática, tranquilo? Então vamos lá, olha só, quando a gente vai estudar as funções da linguagem, basicamente nós temos seis tipos de funções, isso, não esqueça, seis tipos, quais são? O primeiro dele é função referencial, essa é a mais tranquila, é quando o objetivo é apenas passar uma mensagem, clara e objetiva. Olha só um exemplo, o sol é o cinto do sistema planetário, ponto. A função dessa mensagem é apenas referencial, é trazer uma informação para o leitor, não quer convencer, não quer mostrar sentimentos, nem nada, é só trazer uma informação básica. Se você vai fazer uma busca no site do Google, por exemplo, e aí você quer pesquisar sobre as plantas angiospernes, um exemplo, e aí você vai entrar no site e vai vir descrevendo as funções dessas plantas, que são, nesse caso vai ser uma função referencial, apenas vai trazer conceitos e nada mais que isso, tranquilo? Função referencial é aquela função objetiva, em que apenas vai apresentar a mensagem, tudo bem? A segunda função é a função emotiva, que está centrada no emissor da mensagem. Basicamente, quando o emissor estiver emitindo essa mensagem, ele vai demonstrar sentimentos, muitas vezes subjetivos, pessoais. Olha só, meu sonho é ver o mundo em pura paz. Mas, nessa sentença, a gente percebe o quê? Que há, de certa forma, uma expressão sentimental daquele que emite a mensagem, por isso que ela é emotiva. Fácil, né? Vamos para o próximo. Função conativa. Essa função conativa também pode ser chamada de apelativa. Você já deve ter assistido alguns comerciais que querem te induzir a comprar determinado produto. Quem é mais antigo, eu deve ter escutado aquele, compre, batom, compre, batom. Olha só, é um exemplo de função conativa ou apelativa, né? É como se eu estivesse, meu, te dando uma ordem ou apelando por meio da mensagem. Função conativa. Basicamente, os textos publicitários, eles se encaixam nessa função conativa, tranquilo? Que é, basicamente, centrada no receptor da mensagem. O outro exemplo de função da linguagem que nós temos é a função fática. Essa aqui é centrada no canal de comunicação, para testar o canal. Olha só, alô, alô, tudo bem? Nessa estrutura, esses termos utilizados, alô, alô, é para testar o canal de comunicação. Por isso que as pessoas que estão, estabelecendo a comunicação, utilizam, oi, tudo bem? Você está me ouvindo? Essas palavrinhas, elas têm a função fática justamente para tentar ver se o canal de comunicação está funcionando. Tranquilo? Então, se encaixa aqui na função fática. Nós temos também, dentro das seis funções, a metalinguística. Essa aqui é a função fática que está centrada no código. Por exemplo, eu estou aqui, sou professor de língua portuguesa, e estou dando aula de língua portuguesa, utilizando a língua portuguesa, uma função metalinguística, usando o código para falar do próprio código. Olha só um exemplo. A língua portuguesa é bela. Eu estou falando que a língua portuguesa é bela, e para falar isso, eu estou utilizando a língua portuguesa. Ou seja, é o código falando do próprio código. Perfeito? Neste caso, é uma função metalinguística. Tranquilo? Muito fácil. A última que nós temos é a função poética. Essa nós vamos encontrar em muitos textos. Basicamente, poemas, textos literários e poéticos. Olha só. Essa função é essa entrada na mensagem. Olha assim. Pensar eu que o teu destino, ligado ao meu outro fora. Esse aqui é um trecho do texto do Gonçalves Dias, que é basicamente um texto poético, em forma de poema, e a função da linguagem, neste caso, é poética. Basicamente, você vai encontrar, como eu disse, essa função poética em textos, literários, em poemas, em cantigas. Enfim, vários textos ligados à literatura. Beleza? Então, esses são os seis tipos de funções da linguagem. Ficou com dúvida? Assista o vídeo novamente. Então, vamos lembrar? Função referencial é centrada no assunto da mensagem. A função emotiva é centrada no emissor, aquele que emite a mensagem. Por isso que ele pode expressar seus sentimentos. A função conativa é centrada no receptor, a fim de convencer o leitor. Pode ser chamada também de apelativa. Nós temos a função fática, que é centrada no canal de comunicação. Alô, alô, tudo bem? Para testar o canal de comunicação. Nós temos também a função metalinguística, que é o código falando o próprio código. Eu dei o exemplo aqui da língua portuguesa. Mas, por exemplo, eu sou professor. Se eu começo a falar sobre professor, sobre a profissão professor, eu estou, de certa forma, utilizando a linguagem metalinguística. Professor falando da carreira professor, falando de professor. Linguagem metalinguística. Perfeito? E a outra é a função poética, que é centrada na mensagem. Essa função é basicamente centrada na mensagem. E aí eu dei o exemplo do poema do Gonçalves Tiras, que, de certa forma, é uma linguagem poética por trás da estrutura sintática. Tranquilo? Se ficou com dúvida, assista o vídeo novamente. Bons estudos. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E até mais.